E infelizmente mais um caso de morte no trânsito de Franca. Um atropelamento que aconteceu na rodovia Rona Rocha e a região infelizmente continuam aparecendo nas estatísticas graves, lamentáveis em relação às mortes no trânsito. O Salso Kinder atualiza os detalhes de mais um caso registrado nesta terça-feira. Boa noite, Kinder. Boa noite, Samuel Sintra. Você é toda a nossa audiência. A polícia morreu na tarde desta terça-feira Eurípides dos Reis Silva, de 56 anos, Samuel Sintra. Essa é mais uma informação triste em nossa cidade. Após ser atropelado por um caminhão na rodovia Rona Rocha, segundo a polícia militar, a rodoviária, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 28, no trecho que liga Franca a Patrocínio Paulista. Eurípides teria tentado atravessar a pista de um lado para o outro, cruzando de repente a rodovia. Quando um caminhão, que seguia normalmente na pista, não conseguiu evitar o acidente. O homem foi socorrido em estado grave por uma equipe de resgate da concessionária Arteres, via Paulista, que administra o trecho até a Santa Casa de Patrocínio Paulista. Mas, infelizmente, não resistiu e morreu algumas horas depois. Durante o atendimento, a concessionária precisou interditar a faixa da direita para os trabalhos de socorro à vítima. Pois é, obrigado aí ao Salso Kinder pelas informações e, lamentavelmente, mais um caso de acidente de trânsito que tira aí a vida de mais uma pessoa. A gente fica triste com essa situação, todos os dias praticamente tem aí registro de morte no trânsito aqui na nossa região. E é claro que se reforça a necessidade do respeito às leis de trânsito e à sinalização, principalmente.